Ei, ô Felipe! Vamos ficar pra aqui, pra aqui. É porque eu vou correr aí. Eu vou correr aí, pô. Olha logo a corrida. Vamos corrar, vamos corrar. Vamos corrar. Vocês fizeram que corre com os homens aqui. Vamos agarrar. Vamos agarrar. Vamos agarrar. Vamos agarrar. Uhul! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai!